Bom, salve, 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 vamos lá, rapidinho, acabamos de chegar aí na pousada aqui, cansado, você é maluco, embaixo de um sol hoje que treme, hoje foi terrível, mas vamos lá, vamos lá, aí não pega, o telefone não pega, em momento nenhum o telefone pega e a hora que a gente tá chegando aqui, nós estamos em Campos do Jordão, mas não, afastado do, bem, acho que sei lá, sete, oito quilômetros do centro, e aí começou a pipocar já algumas mensagens aí, depois da coletiva da Rainha da Sucata, né, e rapidinho, só pra dar uma comentada em cima de alguns absurdos que eu ouvi da parte dela, né, primeiro, 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 a pessoa que se diz tão capaz, né, uma pessoa que se diz acima da média da inteligência do ser humano, se prestar a vir a uma coletiva pra querer falar sobre pichações, né, pra falar sobre contrato de outro time, pra falar de outras questões que não a nossa eliminação, a semana passada, na semifinal da Libertadores, já de repente esboçando um plano de trabalho já pro ano que vem, o caramba, então mostra a mediocridade dessa senhora, né, cara, mostra a mediocridade que infelizmente a gente não conheceu lá atrás, mas que a gente conhece agora também, poucas ideias, o que vale é o que é o daqui pra frente aí com ela, né, é medíocre, é um ser humano medíocre, né, é um ser humano medíocre, uma pessoa que é presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, se prestar, primeiro, se prestar esse tipo de serviço, pressão, como ela falou que é normal e vai ser, né, da hora, a Parmalat foi cobrada também, viu, minha senhora, a Parmalat foi cobrada também, viu, e a Parmalat fez muito mais do que você fez pelo Palmeiras, né, porque eles não emprestaram dinheiro pro Palmeiras, ah, mas tinha a questão do patrocínio, mas se você colocar no papel o que eles contrataram de jogadores pra gente, o nível dos jogadores que eles contrataram pro Palmeiras, perto do nível dos jogadores que você contrata pro Palmeiras, você tá de brincadeira e mostra que você não conhece nem um pouco da história do nosso clube, né, e aí, fora isso, é, ela tem o, 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 como que eu posso falar, é, que palavra eu posso usar pra dizer, de ela falar que se ela sair do clube, o clube volta pra segunda divisão, mas ela acha que ela é quem, velho? Ela acha que o Palmeiras Palmeiras nasceu quando? Nasceu há nove anos atrás, é, essa senhora não sabe da história do Palmeiras, por tudo que o Palmeiras já passou e outra, quem ama o Palmeiras somos nós, quem ama o Palmeiras somos nós, se o Palmeiras for pra segunda, terceira divisão, você pode ter certeza que a gente vai tá lá, a gente não tá no, não torce pelo clube não tá pelo clube, né, só o clube vencendo, né, a gente teve nos 16 anos de fila, que você não sabia nem o que era o Palmeiras, minha senhora, você não sabia nem o que era o Palmeiras, minha senhora, entendeu? E 16 anos de fila, a gente tava sempre brigando lá em cima, em número de torcedores nos estádios, você entendeu? Né, e vira e mexe a gente montava bons times, e que demorou pra acontecer o título, né, mas você não conhece nada da nossa história, nada, você não sabe nada da nossa história, você só é uma pessoa rica, medíocre, arrogante, prepotente e burra, sabe por que burra? Porque você não sabe a história do Palmeiras, você é burra, você é cretina, né, e quer me expulsar do clube, quer fazer, você é cretina, é o que eu penso da presidente do clube, você é burra, você é a pessoa que não conhece a história do nosso clube, você não conhece a história da nossa torcida, você não tem ideia do que a torcida do Palmeiras já fez pelo seu clube, Palmeiras não nasceu há nove anos, Palmeiras não nasceu na era crefisa, Palmeiras já teve grandes patrocinadores, já teve grandes parceiros, né, não foi você, não foi você que salvou o nosso clube, não foi você que endireitou o nosso clube, não foi você que fundou o nosso clube, você é uma escrota, você é uma nojenta, é uma desconhecedora da história do Palmeiras, você não conhece a história da sociedade esportiva Palmeiras, você não tem honra pra sentar nessa cadeira, minha senhora, entendeu? Pra falar que o time desce pra segunda divisão se você sair do clube, mas em que mundo você vive, em que mundo você vive, né? Você se prestar da coletiva porque você tá bravinha que picharam as suas empresas, tá de brincadeira? A gente cobrou a Parmalat, a gente cobrou a Parmalat e você, você, as suas empresas, não engraxavam o sapato do que a Parmalat fez pelo Palmeiras em nível de contratações, você tá de brincadeira, você tá de brincadeira, você não conhece a história do Palmeiras pra poder falar tantas neira, pra poder falar tanta merda, minha senhora. Eu andei 32 quilômetros hoje embaixo do sol, subi uma luminosa que é 12, sei lá, 16 quilômetros de subida e depois eu tenho que ver e ter estômago pra aturar as neiras, as atrocidades que você falou. Totalmente desconhecedora da história do clube, entendeu? Totalmente desconhecedora. Vamos fazer um negócio, Leila? Vamos fazer um negócio? Vamos fazer assim, ó. Já que você disse isso, pô, meus pés tá cheio de bolha, velho. Vamos fazer um negócio? Vamos fazer uma parada assim, ó. Vamos fazer uma parada assim, ô rainha da sucata? Vamos fazer uma parada assim, ó. É... Pede licença, pede licença, para de pagar patrocínio, pede licença, para de pagar o patrocínio. Libera o Buozzi, pra tomar conta, libera o Buozzi, que é o vice, pra tomar conta, certo? Podendo fechar outros parceiros, né? Vamos fazer isso por dois anos, vamos fazer isso por dois anos? Se por um acaso, se por um acaso o Palmeiras estiver pior daqui dois anos, né? Com você de licença, o Buozzi administrando, pra gente ver quais as empresas que vão encostar no clube, né? Aí, a gente, eu prometo que eu nunca mais nem visto a camisa do Palmeiras. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos, vamos fazer essa, vamos fazer essa, 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 esse, não é uma aposta, né? Mas vamos, vamos, você tem coragem de fazer isso? Você tá maluca, você tá maluca, você entendeu? Você tá maluca, você tá maluca, né? É, falar que, que, falar que, que se você sair, o clube volta pra segunda divisão, e, e vou te ser muito sincero, ô, 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 Leila Pereira, vou te ser muito sincero, se o clube voltar pra segunda divisão, a gente vai continuar torcendo pro clube, como a gente já fez as outras vezes, né? Não vai mudar nada o nosso amor, entendeu? Não vai mudar nada o nosso amor. O que muda, que muda, infelizmente, é a concepção e a leitura que a gente tinha de um ser humano, que achava que era um ser humano da hora, um ser humano, né? Que ia levar o Palmeiras a um, né? Levar um outro patamar, né? Com humildade, que é o que se mostrava dentro da, da quadra, né? E próximo das pessoas, inclusive no dia da, da sua eleição, quando você saiu pra fora na rua, né? E discursou dizendo que, é, nunca, nenhum torcedor ficaria pra trás, né? E aí hoje, como a rapaziada tá falando aí, você chamou as organizadas de câncer, do caramba, né? Vou deixar uma coisa muito clara também, né? A gente, as organizadas, elas nunca quiseram representar a totalidade da torcida do Palmeiras, né? Nunca quiseram representar a totalidade da torcida do Palmeiras, mas as organizadas, elas têm representatividade, sim, né? Que seja o seu 1% que você falou, né? Que seja o seu 1%, né? Dentro da sua, dentro da sua matemática, né? Mas é 1%, então elas representam esse 1%, né? E aí, você se colocar a dizer, né? Que o torcedor, uma parte do torcedor do seu clube, é, é um câncer, mas, porra, você tá maluca, né, mano? Né? Vocês tão, mano, você tá num, num patamar de loucura, você deve tá tomando aquele chá, aí, a, 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 a Iasca, sei lá que porra que é, aquele chá lá que os xamãs tão dando aí, você deve tá tomando aquilo lá e deve tá variando pra caramba, né? Aí, é, vocês colocar como a última bolacha do pacote, que se você sair, que eu fiz, que eu fiz, que eu fiz, ô, minha senhora, minha senhora, procura estudar a história do, do clube, procura estudar a história do clube que você preside, né? Pra saber quantos outros palmeirenses fizeram pra caramba, quantos outros palmeirenses fizeram pra caramba pelo clube, né? Muitos, muitos torcedores, muitos palmeirenses trabalharam pelo seu clube, fizeram pra caramba pra que o Palmeiras fosse um clube que chamasse a atenção das suas empresas, a sua atenção, a atenção do Zé, você entendeu? Não se coloca nessa, nesse patamar de loucura, você tá tomando muito chá, entendeu? Você tá, você tá pancada na cabeça, né? Procura estudar a história, né, do clube pra saber quantos ilustres palmeirenses fizeram um trabalho de construção do nosso clube, né? E chamar a gente de câncer, não acha que você tá ofendendo, né? Eu fico com, 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 me incomoda, porque, né, o seu marido teve um problema de saúde também, né? Então, você colocar, usar esse tipo de adjetivo pra, pra se colocar, é, é, pra pessoas, entendeu? Pessoas de, de, que amam o seu clube, e o caramba, você querer, cara, né, você tá totalmente perdida, né, o, 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 o Rainha da Sucata, você tá perdida pra caramba, cara, entendeu? Então, você tem que tomar cuidado aí com o que você tá tomando, porque tá te fazendo mal, né? É, e aí, essa questão de caso de polícia, né? As torcidas são casos de polícia As torcidas são casos de polícia Vocês falando isso Toda hora vocês estão metidos num problema aí nas empresas Toda hora tem alguém falando alguma coisa de vocês Que fez isso, que pegou aquilo, que foi desse jeito O irmão do seu marido fica falando Entendeu? Não sou eu que estou dizendo, não É o cara que está processando, aí que fica falando A gente é problema de polícia, então Se nós somos problema de polícia Nós estamos tudo no mesmo balaio, minha senhora Nós estamos tudo no mesmo balaio, minha senhora Entendeu? Porra Sabe? Você está totalmente perdida, mano Você está totalmente perdida Você perdeu a noção do que é ser presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras Você está perdendo tempo para dar entrevista coletiva Para poder ficar falando sobre pichação, cara Olha que nível você chegou de mediocridade Você é uma pessoa medíocre Você é uma pessoa medíocre Você está perdendo tempo com isso Para poder justificar a sua incompetência Na não reposição de jogadores Que, aliás, a torcida já está falando sobre isso há tempos Desde a época do Maurício A torcida está colocando Que a gente ia precisar de reforço Que a gente ia precisar de reposição, caramba E você está perdendo tempo Ao invés de fazer o que a torcida pedia Você foi ao contrário Entendeu? Você foi ao contrário E agora está dando coletiva Para poder falar De porra de pichação, mano Porra de pichação A torcida do Palmeiras cobrou a Parmalat, mano A torcida do Palmeiras cobrou a Parmalat Você está achando que você é quem, mano? A torcida do Palmeiras cobrou o Paulo Nobre a doceira do Palmeiras cobrou o Paulo Nobre você tá achando que você é quem Leila, você tá achando que você é quem mano, entendeu cara, que mundo você tá vivendo assume assume a sua incompetência assume a sua incompetência, você deveria ter dado hoje uma entrevista você deveria ter dado hoje uma entrevista pra justificar nossa eliminação né, contra um time de médio pra baixo que é o Boca esse ano, você teria que justificar isso, né na qual o nosso treinador sentiu falta de banco pra caralho, sentiu falta de reforço pra caralho, sabe, então é, é, ó o tamanho da sua mediocridade ó o tamanho da sua mediocridade em querer dar uma entrevista coletiva pra falar de pichação pra chamar o torcedor de câncer, o torcedor do seu time, e pra se colocar num patamar, e pra se colocar num patamar é, é, acima de todos os outros grandes e ilustres palmeirenses que contribuíram pro Palmeiras ser o que é desde 1914 em 1942 na guerra, dona Leila na guerra, quando quiseram tomar o nosso estádio a gente teve torcedores diretores, né que se puseram na porta do nosso estádio colocando a sua a sua vida em risco pra não tomarem como tomaram a portuguesa como tomaram outros estádios outros clubes, né e você tá se colocando num patamar acima dessas pessoas por causa de dinheiro você tá achando que a gente tá o que tão passando chapéu Leila entendeu tão passando chapéu você acha que o Palmeiras sem você não tem condições de contratar você acha que o Palmeiras sem você não tem condições de ser a sociedade esportiva Palmeiras você acha que você fez o que pelo clube além de colocar dinheiro porque olha olha o tamanho da vergonha que você tá passando agora porque você vai ah são câncer do futebol são a vida inteira chamaram as torcedoras organizadas de câncer de futebol você acha que você vai nos ofender entendeu ofende ofende por hoje em dia né a gente vê que quase ninguém mais usa esses adjetivos que machucam tanta gente que tão passando por problemas de saúde que inclusive seu marido passou né e e ajudou a reformar o HC um andar do hospital das clínicas porque porque foi curado lá no hospital público né e e vê você usando esse tipo de adjetivo você entendeu então pequena você é pequena você tá se revelando um ser humano pequeno medíocre arrogante prepotente você entendeu e incompetente você pode ser competente nas suas empresas mas na sociedade esportiva palmeiras você é incompetente totalmente incompetente minha senhora a sua entrevista hoje tinha que ser justificar quinta-feira passada a eliminação justificar se você quisesse a derrota de domingo e e já mostrar uma parte do plano que você tem pro ano que vem porque daqui a pouco tem um tal do mundial aí que nós vamos jogar também e que se você não começar a trabalhar esse time antes não adianta você chegar lá na hora e contratar 10, 15 jogadores não viu minha senhora futebol não é assim não viu futebol não é que nem sua empresa que você sai mandando embora funcionário e contrata outro que de repente tem mais capacidade você entendeu futebol é totalmente diferente viu minha senhora futebol é diferente então daqui a pouco nós temos um mundial você tem que estar com o time pronto né o ano que vem daqui ou seja nós estamos em outubro novembro e dezembro daqui a há três meses o time tem que estar pronto pra começar a jogar um ano pra disputar o mundial você sabe o que é isso sabe o que é isso isso é planejamento isso no futebol é o que é o que serve no futebol é isso é planejamento né então daqui a pouco tem um mundial pra jogar e você não sabe nem quem você vai colocar pra jogar não adianta você ficar se escorando atrás do Abel entendeu que sentiu falta pra caralho né de reforços pra poder atropelar o Boca pra poder ter um time com mais consistência no domingo ganhar do Santos e continuar na briga pelo título do brasileiro então você tá se mostrando uma pessoa mesquinha uma pessoa medíocre incompetente burra além de tudo burra porque você não conhece a história da sociedade esportiva Palmeiras Palmeiras não começou há nove anos Palmeiras foi fundado em 1914 se você não sabe né eu acho que você não sabe então procura estudar a história do Palmeiras não menospreze a história das pessoas que construíram o Palmeiras né você não tem o direito de fazer isso tá você não tem o direito de fazer isso e quanto a chamar a gente pelo adjetivo que ela chamou tantas outras pessoas já falaram tanta merda de torcida também entendeu então deixa ela com os adjetivos dela né agora caso de polícia eu dou risada né caso de polícia né caso de polícia nós estamos tudo no mesmo patamar então minha senhora nós estamos tudo no mesmo patamar porque vira e mexe vocês estão enrolados aí também tendo que dar justificativa né tendo que justificar qualquer coisa nós também nós também então nós estamos tudo do mesmo tudo da mesma laia somos tudo da mesma laia entendeu rainha da sucata entendeu se liga mano se liga você chegou agora mano você chegou agora no Palmeiras entendeu você não vai comprar o Palmeiras nunca você não vai comprar o Palmeiras nunca você não sabe o que é isso você não vai comprar a sociedade esportiva Palmeiras nunca entendeu é isso aí tá bom então cansado com as bolhas no pé mas precisava dar uma uma desabafadinha né é rainha da sucata tio rainha da sucata no chão no chão vou colocar essa arena no chão no chão ou vocês fazem o que eu quero ou vai tudo pro chão não era assim que ela falava a rainha da sucata era assim ó ai caralho que verba verba outro imbecil aí vocês estão atrasados com esse negócio de dinheiro de não sei o que para tio bravo ninguém tá bravo com nada ninguém tá bravo com nada não tamo bravo do Palmeiras ter sido eliminado pelo boca se liga rapaz dá licença então é isso não se preste mais a isso você é presidente do Palmeiras não se preste mais ainda não é mais a isso coisa feia coisa feia o que nós estamos esperando é o planejamento sabe para quando para o mundial 2025 entendeu 2025 que já tinha que estar pronto entendeu já tinha que estar pronto já tinha que estar pronto né porque faltam dois meses aí para acabar o ano então você tinha que começar já janeiro começando o Paulista já com reforços e tudo mais e pelo jeito ah o Bruno Henrique né você tá achando que só o Bruno Henrique mano só o Bruno Henrique vai resolver o nosso problema é isso é isso que você tá achando dá licença dá licença dá licença você tá de brincadeira tá bom então é isso certo rapaziada vamos embora vamos embora um abraço a todos aí e vou continuar aqui no meu caminho pedindo para Nossa Senhora Aparecida abençoar todos aí saúde para todo mundo e vida que segue vamos embora um abraço tá bom tchau